A Lei de Acesso à Informação, ou LAI, assegura o direito fundamental dos cidadãos a informações sobre os órgãos públicos. E a ANEEL entende que isso contribui para o aprimoramento da instituição e da participação social. Os pedidos não requerem justificativa e podem ser feitos pelo ESIC, o Serviço de Informações ao Cidadão Online do Governo Federal. Basta acessar www.gov.br barra acesso à informação. Contudo, o cidadão também pode fazer sua solicitação diretamente à ANEEL. No site da agência, o requerente encontra endereço físico, e-mail, telefone, orientações e formulários para envio de pedido. O fornecimento das informações é gratuito, salvo os custos de reprodução, e tem prazo de resposta de 20 dias a partir do envio do pedido, prorrogável por mais 10 dias, mediante justificativa expressa. Reclamações, elogios, consultas sobre a aplicação da legislação e denúncias não se enquadram na Lei de Acesso à Informação e devem ser encaminhados aos canais específicos, como a ouvidoria da ANEEL. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail e-sic.gov.br ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.